Energias positivas Mensagem diária do Arcanjo Gabriel Através de Shelly Young 16 de fevereiro de 2017 Pense em uma área da sua vida que está funcionando bem para você. Você observará que há fluxo nesta área da sua vida, uma leveza, se você permitir, e uma falta de resistência. Agora pense em uma área da sua vida que não está funcionando muito bem. Você vai notar que se sente preso, pesado e é provável que você sinta resistências. Crescimento e expansão é uma sensação natural para a sua alma. É o caminho do universo e como você flui e evolui. É o caminho do universo e como você segue fluxo e evolui. Portanto o que você deve fazer se uma área está aparentemente bloqueada? Você começa a infundi-la com leveza, aceitação e gratidão. Vamos explicar. Portanto, o que você deve fazer se uma área está aparentemente bloqueada? Vamos supor que você está atormentado com um problema de saúde. Essa questão pode ser muito problemática e, pelo desconforto que provoca, ela tem sua total e constante atenção. Mas a realidade é que se você ainda estiver no corpo e respirando, existem muitas outras funções no seu corpo que estão trabalhando perfeitamente e mais perfeitamente do que a área que não está. Você deve apenas não pensar nelas ou reconhece-las. Concentre-se no que está funcionando e celebre todos os sistemas em seu corpo que trabalham sem você precisar pensar nisso. Você pode ancorar a experiência da apreciação, leveza e do fluxo em seu organismo, que criam o ambiente perfeito para a cura. Seja criativo nas áreas de sua vida que você deseja transformar e siga em frente na caça ao tesouro do que está trabalhando bem nessa área. Envie gratidão e você verá, imediatamente, clarear a energia em torno dessa questão e o suporte de um movimento positivo. Pense nisso como seixos de positividade sendo colocados, um por um, sobre a sua escala energética, até que você possa enviar as energias para a direção de sua preferência. Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel